Vocês que são os fãs mais fodas que o artista vai ter, eu vou te dar um abraço agora Olha, eu queria mandar um beijo pros meus fãs, Claudinho, Claudinho, um beijo pra vocês, sua mulher tá bem ali, ó A Emyon e Claudinho são um casal sensacional do Twitter Ela que trouxe a calçola dela pra gente lê-loar Porque ela tá querendo comprar uma passagem da TAM para ir, um pacote, pra ir pro Nova York Jogue aí sua calcinha, minha filha, pra ver o que é que eu consigo